. 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 Minha mãe ela tem uns problemas de saúde, ela tem esse zema pulmonar, ela precisa de cilindro de oxigênio e tal. E você que dá uma força aí. É então. Daí eu tô na luta aí pra poder garantir o ganhar pão e poder tá ajudando ela também. Poxa legal hein, bom exemplo hein pô. Não sei nem como agradecer. Não pô, tamo junto aí de coração. E vou dar uma forcinha pra você aí meu querido. Abençoe mesmo. Será que aconteceu aqui? Irmão, o que aconteceu aí patrão? Não, passou aqui. Opa, tá bom logo o cara da motota mano. Vem em cima da hora pra trampar mano. Quer uma força aí? Não, não. Dá uma empurradinha aí. Não, não. Talvez não consegue né? . Puta, ô se acabar gasolina hein. Acontece, pô E aí, garoto Tá cara gasosa, né, irmão? Tá difícil, tá subindo o tronco Tá, né Nossa, criadão Pô, é nóis, pô, tamo junto, hein Bonita, danada, hein Top, pô Parabéns, aí Parece que faz pouco tempo É? É, o Deus adençoou aí na Canaú Olha que legal Ainda tô meio rá, mas Tempo atrás com ela, hein Acabou caindo com ela? Nossa É verdade Correr atrás, Deus abençoa, né, pô? É verdade Já aconteceu aí várias vezes Acabar a minha gasolina aí também O pessoal ajuda, né? É, então vai Fazer uma moto de motota ali Nem com a motota E faz tempo que você tava empurrando, né, irmão? Ah, tá um tempinho ali Caiu, né Acabou a gasolina ali Antes do semáforo ainda Entendi Tá bom Não é que Deus colocou, sabe? Não, é nóis, pô Tamo junto, pô 5,90 pra me agradecer Pode completar pra ele, irmão Pode completar Pode completar pra ele Não, pode completar, hein Olha a força aqui É nóis, pô Tamo junto Tá na luta aí também, né? É, né É nóis, pô Tamo junto Vai correr pro trampo agora É, tem que correr, irmão Posso, posso conhecer o trampo, irmão É Nós temos um pessoalzinho em casa, né Uns dois filhos É Comprei a motota aí Só que o tempo eu tô fazendo ela Eu não tenho que deslatar ela, irmão Tem Você tirou parcelado ela? Tirou parcelado, é, ó Nós temos até caracas, né Já tá? Mas vai, Deus vai abençoar, pô Quem luta aí Né, merece de melhor, pô Dinheirinho, patrão Pode completar, hein Enchei bastante, hein É nóis, pô É nóis, pô É nóis, pô Tamo junto, pô Eu faço uns vídeos pra internet, pô É, tem um canal no YouTube Posso postar lá? Pode sim É que fique de incentivo, né Pra as pessoas aí Não custa nada ajudar, né É, né Então, às vezes aí, né Pô Não perdi nem Nem cinco minutos do meu tempo, né Pra dar uma fortalecida aí É, né Valeu, meu querido Bom trampo aí pra você Vamos parar ali pra conversar um pouquinho Aqui, ó, rapidinho Dinho da Hornet Obrigado, irmão Podem colocar lá Sua imagem lá depois Tá bom, vai lá Tamo junto, então Um abraço Um abração, valeu E aí, galera Isso aí, né Vamos viver de bons exemplos aí Vamos com o seu nome, irmão Meu nome é Igor Igor? Prazer, pô Dinho da Hornet Pô, da hora, hein Você tem um canalzão lá no YouTube Tenho, pô Começar a seguir você lá, pô Segue sim Que legal Que Deus abençoe bastante a sua vida aí, pô Seu trampo aí Você falou que tá começando agora, né No serviço, né É, tá começando agora Faz pouco tempo Trabalhando ali na entrada do Vitória Red É um bico que você tá fazendo? É Entendi, hein E você tem que pagar as parcelinhas dela ainda também? É, então E por enquanto eu só tô com serviço só É Aí tá difícil, né Porque tem que comer Pagar a parcela da moto E emplacar, né Porque senão a polícia pega já Você não conseguiu ir pra cá ainda? Sim, claro E vai um dinheirinho pra ir pra cá, né Ah, é um dinheirinho Ah, é um bico que eu vi lá É uns 700 reais 700 reais E no momento, né Que essa crise financeira aí Não tá dando certo, né E daí tem que documentar também, né Porque é mais caro, né Tem que documentar Tem que fazer a placa lá Emplacamento E daí tem as taxas lá, né Do governo Nossa Embaçado E você falou do pessoal da sua casa ali Que passa por dificuldade, meu querido Ah, um pouco, hein Porque minha mãe tem uns problemas de saúde Ela tem estesema pulmonar Ela precisa de cilindro de oxigênio e tal Poxa Daí remédio destacaram A gente tentou dar entrada no governo aí Mas não conseguimos pelo menos o remédio, né Entendi Daí é porra, mano E você que dá uma força aí É, então Daí eu tô na luta aí Pra poder É Garantir o ganha a pão E poder tá ajudando ela também, né Poxa, legal, hein Bom exemplo, hein, pô É, mano Tem muita pessoa aí que Pessoal, mãe, pai, adoecei Nem dão atenção, mano Mas foi eles que colocaram a gente no mundo, né A gente não pode... Tem que valorizar o pai e a mãe, né, pô Verdade, mano Parabéns, hein, pô E o pessoal aí que estiver vendo o vídeo aí Sente de ajudar você aí Se quiser passar o seu WhatsApp Você tem Pix também, não? Tem, mano Seu Pix é celular ou é... É CPF CPF, então passa pra mim o WhatsApp aqui Que eu vou colocar na descrição do vídeo Aí, galera Quem sentir de ajudar ele aí É, vem um pouquinho de cara, né Consegue abençoar esse guerreiro aí Você foi roubado? É Aí você comprou esse? Aí eu estive, né Fiquei parcelado também, né Parcelado? Caramba Tá na luta mesmo, então, hein A gente não pode ficar sem, né Não pode, né Você usa bastante, né Ver um GPS aí Uma localização Entrar em contato Não, tá certo Tá certo Pra Deus vai abençoar você, pô Tenho certeza, hein Meu número é 15 15 Tá bom Eu vejo no vídeo certinho Coloca na descrição aí O pessoal quiser chamar ele no zap aí É, dá uma força, né Vai ajudar, mano De coração, né Deus abençoa cada um, hein Então, um pouquinho de cara, galera Chama aí esse guerreiro no zap aí Dá uma força pra ele aí Conseguir emplacar a motinha aí Conseguir dar uma força lá pra mãe dele lá Pra família dele Não tá fácil Pessoal aí também de Sorocaba aí Que se precisar, né De um trampinho de motoboy Você tá à disposição Tá, mas Tá na luta aí, mano É Esse aqui não vou deixar desejar, não A gente trabalha aí Com muita garra Perseverança aí A gente não deixa ninguém na mão, mano Pô, eu conheço vários motoboy, cara Falar pra você Não é fácil, hein, pô Vocês estão na luta aí De verdade, né, mano É De dia, de noite Sol e chuva É, tamo aí, mano Pode ir Já chegou a trabalhar assim De dia, de noite, tudo? Já cheguei a trabalhar já, mano É, né É, né Difícil ainda é quando Tá chovendo, né Porque daí Trabalha de dia De noite Daí o trânsito também Não é nada fácil, né, mano O trânsito tá foda hoje em dia Acaba fechando Caminhando Tá complicado, né, mano A gente precisa Ganhar tempo, né Porque, querendo ou não O tempo na entrega ali Pra gente é dinheiro A gente ganha por taxa de entrega, né Daí já fica difícil Não dá pra fazer meio devagarzão, né Não dá pra fazer Tem que dar uma aceleradinha, né É, né Senão é embaçado Maior, prazer conhecer você aí, meu querido Espero que tenha ajudado você aí, pô Claro Ajudou bastante Não sei nem como agradecer Não, pô Tamo junto aí de coração E vou dar mais uma forcinha pra você aí, meu querido Eu tenho aqui um troquinho aqui, ó Pelo menos já te ajuda aí Fechou? Deus abençoe mesmo É nóis, meu querido Tamo junto aí Essa classe de motoboy aí Eu valorizo muito aí Eu tenho bastante amigo aí Que é guerreiro de verdade Sustenta a família, né Sustenta aí que nem você aí, ó Corre atrás mesmo do suor aí Tá até com a comandinha aqui É, hein, pô Da hora, pô Deus abençoe de coração mesmo aí Sua trajetória aí E pode ter certeza aí que Deus tem tudo de melhor pra você Amém, meu Deus abençoe Fechou? Verdade, né Tamo junto, meu querido Abração, hein Valeu, tamo junto Corre lá que eu já tomei seu tempo já Falou Aí, galera Deus abençoe aí A vida dele, né Cada vez mais Guerreiro aí Você vê, às vezes a gente critica, né Muitos carros aí não gostam de motoboy, né Mas você vê, galera Sustenta a família dele Ajuda a mãe dele Que passa por dificuldade Paga a parcela da moto Maior correria, galera Entendeu? Então, quem sentir de ajudar, galera Dá uma força aí pra esse guerreiro, galera Não custa nada Um real de cada A gente vai conseguir ajudar ele aí A emplacar a moto dele É, dá uma força pra mãe dele lá Que ele falou que usa até cilindro, né De oxigênio pra mãe dele Só ele que trabalha na casa Então É só Deus, hein, galera Um exemplo aí de luta É um guerreiro mesmo, galera Gostei muito de conhecer ele aí Deus abençoe de coração aí A vida dele cada vez mais Com certeza aí que Deus tem tudo de melhor pra vida dele aí Pra pessoa que luta, né Que corre atrás Deus não vai te dar desamparado Fechou? Fechou pra você aí Quem gostou do vídeo aí Dá uma força aí pra esse guerreiro aí Deixa o seu like também Pra fortalecer o canal Comenta bastante aí Pro engajamento do vídeo Deus abençoe, galera Tô muito feliz aí Com o resultado do canal Graças a Deus aí Tá subindo bastante As visualizações Então pra você que tá assistindo Esse vídeo agora Eu deixei o zap na descrição do vídeo Ajuda esse guerreiro, galera Chama ele no whatsapp Mesmo que você não puder aí Ajudar ele financeiramente Se você não puder ajudar ele Ajuda ele aí com uma palavra de amigo Uma palavra de ânimo Chama ele, galera Chama ele aí Deus abençoe aí de coração Todo mundo que tá assistindo Amo demais vocês todos aí Amo demais vocês, galera Sem vocês aí A gente não existiria Então nos ajudem aí De coração Pra nós continuarmos esse projeto aí Fazendo o bem sempre Trazendo aí Conteúdo bacana pra vocês aí Incentivando aí As pessoas a fazer o bem também E é isso aí, galera Tamo junto Fiquem todo mundo com Deus aí E é nóis, galera Grande abraço aí Falou! Fiquem todo mundo com Deus